Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer o unboxing da HQ volume 1 de The Walking Dead Então já vou abrindo aqui a encomenda Essa HQ parece ter vindo muito bem embalada Ah não, é só tirar E já está aqui Faz aqui o volume 1 de The Walking Dead Robert Kirkman, que é o autor E Tony Maury Volume 1, Dias Passados Da Panini Comics Lombada Vamos tirar do saquinho então Já está aqui fora do saquinho Ela tem meio que um relevo aqui Nos zumbis principalmente E no nome aqui The Walking Dead Tem um pequeno relevo aqui também Essa parte A HQ é toda 100% em preto e branco Todas as páginas são em preto e branco Aqui tem imagens das outras capas As capas originais eu acho The Walking Dead The Walking Dead 1 Capa por Tony Maury Mostrar algumas páginas aqui E aí E aí E aí E aí Esta aqui tem, vamos ver, 145 páginas. Eu comprei ela pelo Mercado Livre, galera. Estava por um preço bem razoável até, mas não tanto assim. E eu vou ler aqui, esta mensagem aqui, que eu diria, por mim, que é um, digamos, um sermão para o mundo. Terror. Quantas horas existem em um dia, quando você não passa metade dele assistindo a televisão? Quando foi a última vez que um de nós trabalhou de verdade para conseguir algo que queria? Quanto tempo faz desde que um de nós realmente precisou de algo que queria? O mundo que conhecemos se foi. O mundo do comércio e da necessidade frívola foi substituído por um mundo de sobrevivência e responsabilidade. Uma epidemia de proporções apocalípticas varreu o globo, levando os mortos a se levantarem e se alimentarem dos vivos. Eu acho que isso aqui é um ótimo sermão para a humanidade. Tanto que estamos vivendo em uma pandemia atualmente, não de mortos que voltam à vida, como em The Walking Dead, mas... Mas se tudo der certo, se Deus quiser, algum logo, ela vai acabar também. Então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixem nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui. Então é isso galera, até a próxima, falou e fui! Tchau! Obrigado.